O pessoal fala que por aqui, apesar de as vezes ter aviões meio velhas, assim, mas não acontece nada, geralmente... Nossa, parou aqui, lá no fundo, parou até o Esparcos, aí em cima à toa. Quem tem piedade, piedade de nós, Cordeiro de Deus que tiras do pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a paz, a paz. Felizes somos nós os convidados a participar da ser do Senhor. Eis que o Cristo, o Cordeiro de Deus, tira todos os nossos pecados. Senhor, e o nosso digno é que entreis a minha adorada, nós dizemos a palavra e serei salvo. Com as novas é grande alegria, mensageiro do céu vem cantar. Deus faz flores, um anjo anunciar, Deus nasceu em Belém de Judá. Seu presente, o pequenino, Deus é hoje nosso irmão. E nos dá-nos, Deus nasceu em Belém de Judá. E nos dá-nos a propósito saber, desta santa comunhão. Hoje o mundo é de novo criado, e a glória se valeu na terra. O irmão, o irmão, o irmão, o irmão, destruíram suas armas de guerra. Deus é meu redimido, Deus é hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue, esta santa orgulhão. Para os homens que não são as peças, para os teus também é sua luz. Hoje Deus visitou nossa terra, e nos deu o seu Filho Jesus. O comely que o homem é meu redimido, Deus é hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue, esta santa comunhão. Os Anjos dos Céus, os Anjos dos Céus, Ranta glória ao Senhor, ranta glória ao Senhor, Com eles cantaremos, com eles cantaremos, Para o Deus nos céus, as inalcidas no portal, Para o Deus nos céus, as inalcidas no portal, Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Com eles cantaremos, com eles cantaremos, Para o Deus nos céus, as inalcidas no portal, Para o Deus nos céus, as inalcidas no portal, Glória ao Sánchez, 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 Amém. Amém. Ai, o pessoal tá... Terminou a missa do Natal, do dia 25. Agora basta arrumar as coisas. Irmã Nita, tudo bem, Irmã Nita? Tudo bem? Mais ou menos. Por quê? Tenho muitas saudades. Saudades de quem? Dois amigos. Por que a gente tá ali? Por que a gente tá ali? Por que a gente tá ali? Muito bem. O que a senhora diz pro pessoal... O que a senhora diz pro pessoal do Brasil? De Curitiba? De Santa Catarina? O que a senhora diz pro pessoal do Brasil? De Curitiba? Que a senhora diz pro pessoal do Brasil. De Curitiba? Viana... Olha ai... Viana... Põe a cara aqui E aí, neném? Tudo bem? Auxílio Tudo bem? Bom dia Como é que está indo essa festa, padre? Como? Aham, a ideia é ahorita Como você está filmando? Piano, olha aí, cara. Tudo bem? E aí, bonitinho Olha, pessoal, eu aqui sou companheiro do irmão Estou aqui firmando um pouco, o Reginaldo Sou companheiro do nosso irmão Reginaldo Vocês não estão me ouvindo, mas não tem importância, não Eu sou um cara legal, não é, pai? É, é Sou um cara legal Peraí para a Juliana falar alguma coisa Juliana, não, Viviana Fala alguma coisa para essas pessoas Meio que vocês não compreendam Fala um pouco, eles não compreendem o crioulo Por isso, como você está falando? E aí, padre? Dá uma mensagem lá para o pessoal de Curitiba Me escolhendo Pô, o padre está perto, credo Vamos lá para casa Sim, eu vou te Coife de Cabo Verde Do Jardim de Canhão, padre Que pisão de coife, velho Está gravando, né, Paulino? Que isso, meu O que o pessoal do Brasil vai pensar de mim? Ó, hoje é dia Natal é tema do amor Natal é tema do amor